E aí pessoal, tudo bem? Bom, recentemente teve uma coisa não muito legal Infelizmente um dos maiores heróis de todos os tempos Reais, né? Que realmente existiram Talvez sejam um dos últimos, né? Nesses tempos Foi o Neil Armstrong Que era um astronauta Ele foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Na missão do Apolo 11 Em 1969, se não me engano A paixão do homem pelo desconhecido, né? Pelo espaço, né? Em busca de vida extraterrestre, né? É uma coisa muito curiosa E ao mesmo tempo que mexe com O nosso Nossa parte De que não estamos sozinhos, né? Tenho muita admiração pelo Neil Armstrong Porque é o sonho Você ir à Lua E viajar pelo Universo, né? Então Meu grande respeito Por esse grande homem, né? E herói E que ele esteve em paz, né? Porque Foi um marco, né? Que ele pisou Quando o primeiro homem pisou na Lua, né? E realmente Foi um grande feito, né? E marcou Com certeza marcou A história Do mundo inteiro Eu queria Falar Sobre um herói Mas esse é da ficção, né? Das tirinhas, né? É o Hagaro Horrível Esse cara é demais Esse cara aqui É um herói pra mim Porque ele é muito engraçado E tem umas tiradas Fantásticas E nada Melhor do que Acompanhar as aventuras dele E quando você tem um tempo livre Pra dar uma olhada Nas tirinhas E ele É Fora de sério, né? Porque ele é um viking, né? Que Sabe que é a Europa inteira, né? Destrói castelos, né? Faz pilhagens E Só que Em casa Ele é mandado Pela A mulher A mulher dele é que manda A Helga E ele Mas ele é um cara super doce, né? Que Apesar de ser durão, né? Ele é No fundo, ele é doce Porque ele Tem amor aos seus filhos A sua esposa Ao A seu cachorro E ao seu pato também E ele é muito bacana Adora Beber Cerveja e vinho Adora comer também Car É Uma das Tinhas Mais bem feitas Sem dúvida nenhuma Tem aquele amigo dele O Lucky Eddie Que Ele é muito azarado, né? Ao contrário do nome E É o braço direito Assim do Hagar Então as aventuras deles São muito bacanas Se você nunca leu Eu recomendo Recomendo mesmo Bom Vou falar Continuar falando em heróis, né? Tá tendo aí Os jogos Paraolímpicos Tá tendo aí Os jogos paraolímpicos Só que Eu não vejo O pessoal falando muito disso A mídia também E é muito triste Uma coisa Dessas Porque Os caras são realmente heróis, né? Porque Eles são deficientes Físicos, né? Mas Continuam E Sofreram Uma limitação física, né? Algum Acidente Mantém Essa paixão pelo esporte, né? E Continuam Praticando E Isso para demonstrar Para as pessoas, né? Que A capacidade Física E mental Do homem Vai muito mais além Do que Nós Sabemos Vai muito mais além Do que nós sabemos E é uma coisa maravilhosa Assistir Esses heróis, né? Que eles têm Essas limitações físicas Fazerem essas coisas Que até quem Tem A Total capacidade física Não tem nenhuma Limitação Não consegue fazer Então Eu Admiro muito Essas pessoas E Só lamento Que Só seja valorizado Por pessoas Que Tenham Algum Algo Conhecido Parente Com Limitações físicas, né? Deficiência física Alguma coisa assim Do tipo É É muito raro Ver alguém Que Se interesse E não Conheça Alguma coisa Alguma pessoa Assim Deberia ser mais valorizado Dos jogos Paraolímpicos Porque o Brasil Tá se saindo Super bem E É uma alegria E um orgulho Para mim Como brasileiro Os atletas Paraolímpicos Do Brasil Bom Para fechar Eu queria falar De um caso Engraçado Que foi Uma mulher Que tinha Engraçado e triste Ao mesmo tempo Porque A mulher Tinha Uma galinha De estimação E Assaltaram A casa dela Roubaram A galinha E a galinha Era de estimação Ele vendeu Para comprar droga E terminaram comendo A galinha E a galinha Era de estimação Tinha Altos mimos Assim A galinha E A mulher Fez o enterro Da galinha E tudo mais Um enterro simbólico E Foi engraçado E ao mesmo tempo Triste Que eu entendo O apego Que a mulher Teve Nesse Bichinho Animação De Bichinho de estimação E Pô É Fico tocado Como vegetariano E amante Dos animais Que eu Só conheci Uma pessoa Que tinha uma galinha De estimação Que é o Chico Bento E Acho que Dá para se afeiçoar Por uma galinha Então Tem gente que se afeiçoa Até a objeto Imagina Animais Que são seres Bios também E tem sentimentos Então Então Não Ver Nada de errado Com isso Tem gente que tem Outros bichos Exóticos De estimação E Não tem problema Nenhum com isso Cobra Rato Qual a diferença Da galinha Só porque Se come galinha Então Não Foi engraçado O caso Mas eu entendo Os sentimentos Da mulher E Da filha dela Parece que ela Estava chorando Lá E tal Então Eu fiquei Foi engraçado Mas Ao refletir Fiquei Entendi Fiquei Bem tocado Assim O amor Que ela tinha Pela galinha Mas Alguém Por favor Doa Um cachorrinho Um gatinho Para essa família Né Que estão passando Por esse momento Difícil Da perda da galinha Então Espero que eles Possam arrumar Um destino De estimação Não vai substituir A galinha Mas Com certeza Vai trazer Um bem Enorme Para eles E é isso aí Pessoal Ficando por aqui Tchau